A gente só, já morreu menos que o BT, só nessa, nessa... Ih, que bachastral, hein, meu padrinho, hein? Olha o chapéu da galera, hein? Olha o prego que se destaca, ele é martelado, apocão. Quem ensinou isso foi alemão no Big Brother 2001, eu acho. O prego que se destaca, ele sempre é martelado, velho. Não tem jeito, velho. Ó, e eu vou aqui, ó. Ó. Limas, tutorial básico aí, vai. W-A-S-D. Não, eu tô jogando pelo controle, pô. É só mover, é só mover, é só mover. Tá analógico. Ah, tá, só sai correndo, ele já vai atacando automático. É, ele vai atacando automático. É joguinho de criança, pô. E ler, e ler, ler. Relaxa que você não vai, o pessoal lê bastante, você não vai ficar por último dos que lê, não. Aí, agora você escolhe. Games of the Year. Se aparecer XP nas cartinhas, pôcão, é roubada. Cartinha de XP. Pode aparecer lendário. É, a melhor, mesmo branca, tem que pegar, velho. É, apareceu um item lendário, mas a cartinha de XP branca pode pegar. Tá, eu não tenho nenhuma magia máxima pra dar, é só ficar nessa. Ganhei. Tá, só caminha, pôcão. Uhum, 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 uhum. O Magic Missile tá bom, então, Liminha, é isso? Tá roubado, roubadíssimo. Top 1, Magic Missile tá top 1. Galera, tá começando a vir muito pra cima de mim, velho. É, fia, porcão já morreu. Nossa, bicho. Não, não, eu não morri aqui. Antes tava bem fácil, começo agora... O bicho deu respawn em cima de mim, que... O Hardcore tá mais difícil, vai BT, viu? É. Tá com mais bicho, velho, esse início aqui, ó. Ah, se eu passar por cima dos coisas, eles também tomam dano desses... É que eles não tomam muito dano, não. É tipo, é 10zinho. Eu não sei o quanto... Oh, Rex Bomb, novo feitiço. Aí você escolhe dos três, aí o chat vai te ajudando. Eles vão falar, pega o 1, o 2, o 3... Ah, o 3, a galera falou 3 aqui. Valeu, galera. Tem o método inteligente, tá ligado? Tem como eu recuperar a vida? Tem a não, né? Tem, você vai regenerando vida. Você vai pegando cartinha de regen de vida. Ah, não, mas é só assim, né? Tá. Não, tem... Às vezes você mata um bicho que cai pote. Aí o pessoal vai avisando normalmente, ó. Tem pote ali, tem pote lá. Se você ver um pote full HP, não pega. Tá, tipo, é, beleza. Vai a Guinela, ele que ensinou pra gente. Essa. É sempre bom lembrar. Ó o caranguejo. Caranguejo, caranguejo. Quem achou o caranguejo? Quem achou o caranguejo? Caranguejo. Vou dar uma andada no mapa pra achar esse caranguejo. É, eu tô procurando aqui, velho. Não achei. Pô. Achei. Direita, direita. Full direita. Consegue fazer? Vamos ver. Não é feio pedir ajuda. Ah, se quiser vir, eu já passei a coordenada, velho. É aquilo. Eu quero ser responsabilizado por um objetivo coletivo, tá ligado? Ele é skill, velho. Ele tá muito rápido no hardcore. Tá morto, tá morto. Beleza. Nice, galera. Tô gostando desse time, cara. Fazer o método handburst, galera. É que você nem sabe ainda é bom. É difícil, né? Mas o chat pode meio que pedir pro apocão. Re-rola, re-rola. Tô fazendo a mão de um build burst, velho. Tá. Legal. O bono build, o bono build. A gente vai jogar um minha. Ah, eu vou afundar. Essa é minha, viu? Eu que criei. Assinada pelo chat, que provavelmente deve ter acompanhado ali minha. Ninguém usava essa. Era só solar pulse. Era estrela cadente. Eu falei, vou criar um meta aqui. Caramba, apocão. Tá criando bicho aí na tela? Não, tô tentando. Olha lá. Tomei um... Nossa, velho! Errou, galera. Preciso correr. Pode correr, apocão, que eu assumo daqui. XP. Quem tá pegando XP? Eu tô com 24%. Não sei se é bom, se é ruim. Eu tô com 12. Tá. Então deixa a bola comigo. Eu tomei um dano de quase morrer, velho. É, o Hardcore é assim, velho. Alguém me ajuda, velho. Pô, eu tirei muito bicho que tava em tua, apocão. Sim, eu tô ligado. O negócio vai ser eu correr mesmo, velho. Sair correndo da galera e não matar ninguém mesmo. É, mas o jogo é meio que isso. Você sair correndo da galera, velho. Se você não tá apanhando, você tá batendo nesse jogo. Pô, mas agora tem uns caras que atacam de longe, velho. É, essas bolas aí laranjas, velho. Nossa, você engoliu uma bola. Aí. Caramba, só carta branca, velho. Tá duro mesmo, velho. Nossa. Morri. Morreu? Não, quase. Porque eu tomei um... Eu acho, eu vou correr da galera, velho. Eu vou ficar aqui paradinho, deixar o Galo e os caras matar os bichos. E aí, Sapocão? Tem que... Pelo menos, tem que ter fé. Tem que recuperar a vida, tem que recuperar um pouco de vida, velho. Tô com 38 de vida, velho. Ah, é. Ai. Ai, tá feião mesmo. Lol. Parede. Parede. Caralho, acho que mataram o Apocão aqui, velho. É, Sapocão? Eu caí no meio da galera, velho. Opa. Beleza, tô vivo de novo. Tem hora que é bom morrer, velho. É. Ah, mas dá pra ficar revivendo? Como é que é isso aí? É que a gente tá todo mundo pado. É, normalmente, Apocão, não faz diferença o número de vida que a gente tem, tá ligado? Normalmente, tem alguns que tem o direito de morrer muitas ou todas. E outros que não tem o direito de morrer nenhuma. Então, você pode gastar a vontade, velho. Tem dois caras que eu não quero citar o nome, Apocão. Que é o BT e o Galo, que já fizeram a proeza de gastar todas as vidas do time, tá ligado? Todas. Então, senão, vai ser o primeiro, Apocão. Se você fizer isso. Você vai jogar na minha responsabilidade, tá ligado? É. Aconteceu. Cara, mas, ó. E me é aquilo, velho. Jogando sem o garotinho, pode ser até possível fazer esse feito, velho. Agora, jogando com o garotinho, é impossível você morrer todas do time, tá ligado? Ele vai morrer alguma. Tá. Eu jogava, meu bonequinho, ele é zero upado em life, velho. Começava com 500 de life, jogava assim o tempo todo, velho. A gente dava chance, velho. Vamos vender tudo e ver quem... O jogo tá a mãe. Vender todos os upgrades e ver quem consegue. É verdade, né? É a good, é a good. Fazer um zerado, né? Aí, parei. Parei, deixa com paz, sacrifício, sacrifício. Não, 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 não tem o apocão. Bora, galera, sacrifício, sacrifício. Isso, eu tô começando a bater mais forte agora, legal. Sacrifício, sacrifício. Onde tá esse sacrifício? Já tô, já tô, já tô. Quem sabe já tá. Ué, mas se não vai comunicar... Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, na esquerda. Cara, é porque eu vou fazer ele, tá ligado? Sozinho? Eu acho que eu vou, velho. Ah, então vamos. Se vier um aqui trazer bicho, é bom, velho. Quatro, se pá, é ruim, sacou? É ruim, então eu não vou. É ruim, então eu não vou. Ué, vai nessa brincadeira, a gente vai perder um objetivo e vai ficar aquilo. Também, também, também. Nessa brincadeira, é, então... Não tem bicho aqui, não. Nessa brincadeira, aí, nessa soberba, a soberba antecede a arrogância, não é isso? Corre, garoto. Nice! Eita. Eita, galera, muita gente. É que tem que matar os bichos dentro desse círculo aqui, é, pô, cara. Mas é bom levar os bichos pra dentro? É, é. É, tem que matar... Passe... Nossa. Parede. Parede. Pô, bicho encosta em mim, cê morre, velho. Parede. Vou levantar a parede e morrer é bom, morrer é bom. Morrer é bom, morrer é bom. Ih, morreu. Ih, morreu. Não, galera, aí todo mundo saiu e me deixou ainda morto ali, ó. Levantei o apocão. Valeu. Eu vou levantar o liminha. Relaxa, você vê? Boa, boa. É, aí chega o toxando, toxando, fui toxado. Completo, galera, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Esse é o objetivo, hein? Caramba. Toxou na espada, velho. Caraca, parece ser um bicho, velho. Tá curtindo, apocão? Tô, mas tá difícil demais, velho. Nice. Nice, garoto. Joga muito, velho. Espeio 24% ainda. Como é que tá aí pra vocês? Não tem? Eu peguei 24% também. Ficou 24% só. Beleza. Eu vou procurar, hein? Procurou, procurou, relíquia. Ah, é, eu disse, é. Tem que achar um sarcófago, apocão. É um baúzito. Pergaminho, tem que achar, galera. Caramba, eu não vou ter vida pra rerolar esse pergaminho, velho. Não tem poção ia em nenhum lugar, né? Morri, morri, morri. Parede. Do lado do garotão. Eu não consigo curar vocês, né? Consegue isso. Aí, você vai levantar. Parede. Nossa, apocão. Como que eu levanto vocês? Não é assim. Parede. É, pisando no círculo, apocão. Ué, só tem eu? Só. Só. E vocês, coordenadas? Estamos ali em cima, em cima e esquerda. Pode ir reto, você vai levantar os três, se for por esquerda agora. Nossa, se sai o objetivo ainda. Beleza, é só ir pra cima que você vai levantar todo mundo. É. Olha aí, ó. Tá vendo, apocão? Quando ele passa, o círculo vai fechando. Mano, vou tentar selar essa fenda aí. Vai. Eu não sei onde ela tá. Ela tá aqui em cima. Acabei de achar. O que quiser é o selo. Nossa, já tô morto. Sela, sela, sela. Esse garoto. Vou vazar daqui. Achei a... A tumba. Caramba, meu boneco tá fraco, velho. Consegui quebrar a tumba. Consegui quebrar a tumba, velho. Caraca, patrão rotativo, velho. Mas aí, aqui é rito, velho. Eu rolei. Tenta subir aí. Vou voltar pra cima aqui agora. Tip, velho. Acho que era... Parede. Beleza. Peguei o... Ficar nessa. O pergaminho. Caraca. Caraca, mas não veio nada, né? Game changer aqui. O que que veio aí, de bom? Veio o negócio da armadura. De dar dano ou aumentar a armadura? Dar dano. Boa. Nossa, me mataram aqui. Cara, não veio o negócio de aumentar o dano. E aumentar o dano em 100%, né? Vamos esperar, porque vai... Ou não, relaxa. Porque vai ter ainda mais o segundo baú. Ô, BT, você pode descer, velho. Vou ficar agradecer demais, 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 velho. Mas se não der, também não deu. Também não... Se não der, não deu. Eu não sou... Eu tô igual vocês. Apregar a espada, agora eu quero que se lasse. É, é isso. Nossa, foi muito na cara, BT. Você faz de propósito, né? Não, eu tô dando norma. Não, você faz de propósito. Vocês fazem de propósito. Não, a gente faz pela limitada. E aí eu fico aqui na minha, velho. A gente faz na humildade. Não tô fazendo força pra desviar, tá ligado? Também não tô indo pra cima, velho. Não tô trolando, mas... Beleza. É o que eu explico pra vocês. Toda vez que vocês estão assim, abertos, vocês estão dando, vocês não avisaram. Pode continuar, velho. Eu acredito que é apenas gameplay. Parece trollada, mas é apenas gameplay. Eu quero acreditar que vocês fazem a gameplay, velho. Mas eu sei que tem uma sacanagem. Parece trollada, mas é apenas gameplay, velho. É o lema do BT. Beleza, Pocão. Não sei o que aconteceu, mas... Foi gameplay, foi gameplay, velho. Foi gameplay. Adaras esse... Caramba, Gal, tá tudo... É... A build... Tá machucada, velho. A build tá machucada, velho. Mas é que tá. Tá indo pro late, né? Late game, ela fica boa, velho. Pior que não tá. O jogo não... Ele me obrigou, praticamente, a usar duas skills, velho. Eu queria focar só numa. Caramba. Você que pegou um gelinho aí, tá dando a gude, hein? Já senti o dedo de quem pegou o gelo. O jogo quer muito que eu foque outra skill. Simplesmente não vem skill pro rolê do... Do Magic Missile. Não vem. Caramba. Caramba. Dan, dã, dã. Dan, dã, dã. Dan, dão, dã. ралzzezinho depois, galera, desse aqui? Vai pegar uns chaveiros, umas salsichas, eu acho que vão ser... Pô, tipo assim, tem uma skill lendária de uma e uma skill meio bagre da outra. Aí você pega a skill meio bagre. Você tá dizendo pro jogo onde você tá focando, não tá? Você tá pedindo que o algoritmo te entenda, né, velho? É, tipo assim, não é possível, velho. Olha lá, aí ele continua mandando da outra, velho. Pratinha tá on, princesa. Pegar umas estrelitas, né? Essa bolão rolando aí, bolão rolando. Faz tempo que não aparece o objetivo, hein? É. Faz tempo que eu não morro, né? É isso que vocês pensaram. Cara, a bolão sem upgrades jogando hardcore aí, ó, na... É, a bolão tá bem, né? Na raça. Na raça, né? Sem morrer repetidamente. Tá louco, velho. Eu tava num cantelo legal aqui, velho. Fui inventar de dar uma... Uma circulada? É, mas tá bom, velho. Tá bom, tô controlando bem, velho. Achei outro... O pergaminho. Ué, nasceu antes, gente, né? Não é a cada dois, né? Não dá pra eu re... Pô, sua sorte aumenta uma vez a cada... Mas, pô, eu vou tentar o que aumenta o dano, galera. Seu dano é aumentado. Não. Ah, e aí eu dei o all-in. Caramba. Rerroladas estão sendo feitas. Rerrolei e veio um pior do que eu queria, tá? É. Ó, o apocão forte. Calma, o apocão. Tá me dando dano aí. Ó, o TK. Eu te dou dano? É. Ah, dá. Tem TKzinho. Ó, o TK. Ah, ninguém tinha me avisado isso aqui, né? Foi mal. Agora não sei nem pra onde eu vou, velho. Ó, o TK. Não, sai de perto. Já era meu cantelo lá, GG, velho. Pega o Zalio. Pega o Zalio. Pega o Zalio. Beleza, o jogo começou a... O jogo começou a identificar o que eu quero. Tanto tarde do que nunca. O que é esses azulzinhos, galera? Tem que pegar. Tem que pegar o objetivo. Pegar esse... Cada objetivo que a gente completa, o jogo dá mais uma habilidade pra gente, tá ligado? Um aumento da habilidade, que é muito, muito importante. A Pocah já é melhor que o BT? Fique. Ah, eu pensei que o máximo era level 15, galera. Foi mal. Por isso que eu não tava mais pegando o Runny Burst. Caramba, a Pocah já tá level 14. É, então, a Pocah tem o record. Tem que pegar level 14, tá ligado? Esse é pra pouquíssimos, velho. Pouquíssimos. Então, mas eu tô level 16 em um... Isso é ruim? É ótimo, é ótimo. Não, é ótimo. Não existe build ruim, existe build que não dá dano, velho. É. Ah, galera, vamos pegar os bagulhos. Vamos pegar os bagulhos, velho. Terminei, terminei, beleza. Bem jogado, velho. Rerolei. Caramba. Pelo menos... Projeto adicional, tô roubado, hein? É muito osso que eu tiro pra rerolada, velho. Muito osso. Tô roubado, tô roubado. E aí, só o cara sabe o lado ruim, galera. Tá chegando a hora do CS tier D. Olha aí, Apocão. Não, pelo amor de Deus, cara. Olha aí o tipo de comentário, tá ligado? Você vê CS finalzinho, cara. Cara, olha... Olha o... É duro, velho. Eu duvido que o cara vai assistir um brasileirão de futebol e pensar isso, tá ligado? Ele pega lá, não é? Um parmeiro e corinte, Apocão. Ele pega, ele se prepara e fala aí, rapaziada. Sabe o que tá chegando? A hora do futebol tier D, tá ligado? E senta na frente do sofá. Os caras são muito troll, velho. Ah, não é possível, velho. Estrela cadente o caramba, cara. Deixa o Honey Burst aqui do jeito que dá. Você tá muito bem, Apocão. Você não tá jogando em Office esse jogo, não? Não é a primeira vez. É, pô. Comprei agora. Você acabou de baixar. Eu morri três vezes em seguida. Que agora eu vou pegar mais ou menos. É isso aí... É normal, Apocão. Isso é normal. Isso é normal. Deixa baixo. Caramba, essa foi gaulês, hein? Quem pegou? Essa foi gaulês? Porra, um bolão fortíssimo. Que arrasto. Boa, velho. Essa foi gaulês. 30 XP, vai ser duas, ó. Quer ver, ó. É, né? É porque não pegou. Ah, mas acabei de matar a agulha aqui, ó. Vai subir agora. Agora sim, galera. Vamos lá. A trilha sonora desse game é boa. Ela é relaxante, velho. Ele é de boa. Esse joguinho aqui é suave, cara. Tá louco, velho. Tô doidão de desse pé, brigade. Mais 67% de dano. Não tem mais algum objetivo, não, né? Acho que é só boas agora. Só boa. Já almoçou o link e ele deixou de salvar. Não almocei, não almocei. Ué, esse porra, velho. Próximo... Próxima vez que a gente jogar esse aqui, eu tô fazendo uma build PVP e o bagulho vai ficar estranho. Vai ficar estranho pra rapaziada. O cara é igrejeiro, velho. Próxima gameplay eu venho de build PVP, velho. Vamos dar uma arrastada na galera. Vamos dar uma arrastada na galera. Chega no BT. O BT tá todo saídinho com as espadas. Vamos ver se a gente dá nele. Quanto de dano a gente dá no BT. Beleza, tamo bem. Tamo bem, velho. Tamo bem. Tamo bem. O jogo tá bom. A coisa tá legal. A coisa tá andando. Cara. Como é que tá a coleta de XP? 24 máximo ainda? 24, 24. É, eu tô no 24 aí também. Beleza. Esse é boss. Caramba, porcão. Já chegou no boss. Tá, mas agora o que tem que fazer? Agora é matar o boss. Relaxa, rapaziada. Tem 15 minutos pro jogo da pena. Onde tá o boss? Tipo, a gente tem que achar também, é isso. É, normalmente ele cola em alguém. Alguém já tá com ele e só não comunicou, tá ligado? Tá no BT, ó. Tá no BT. Tá no BT. Tá aqui. Tá, mas aí eu não posso, tipo assim, eu não posso ficar muito perto do BT, porque senão eu dou dano nele, é isso? Na verdade, ele que vai precisar pecar de dano. Na U, o Apocão, moleque, o Apocão tá severo, velho. O Apocão tá dando dano, moleque, o bicho. Ele tá de build PVP. Então eu não sei como é que vai fazer, tipo, o... Ah, tem que... E dá, tem que dá. Apocão, eu consigo não pecar os brothers, mas você pode limar e gaulezar, tipo, ignorar os teus amigos, se tiver um pra tu, tá, peca eles. Ah, então é parede. É parede. É parede. Já salvava. Enquanto falava, já encontrava parede. Salva aí, salva aí, salva aí. Enquanto falava, é parede pra ele. Ó, e tem essa meta, viu, Apocão? Às vezes você acha que você não tá dando tanto dano, o brother morreu, você não salva e tu vai farmando dano no lugar dele, ó. Cigado? Tem esse metinha que a galera faz aí, ó. Eu não tô nem chegando no chefe, porque eu tô com medo de dar TK, velho. É, mas me salva ali então, Apocão, na direita ali, ó. Tá. Na direita em cima, que o Gal e o Limeão... O jogo é esse, né? Beleza. O jogo é esse. Quando é com vocês, é certinho. Se sou eu, meu amigo. Se sou eu. Era fake news. Foi isso. Estou dando até pra polícia. Parede. Parede, Apocão. Apocão. Corre pra cima aí, Apocão. Sobe, Apocão. Sobe, Apocão. Direitou, direitolou, direitolou. Vai dando a volta. Sobe, direitolou. Direitolou. Quando der, subiu, direitolou e desceu. Caralho, que loucura. Caramba, moleque. Vai dar cinco minutos morto, sem ninguém levantar, velho. É, porque eu não me dou o meu mundo. Não tem como, aqui é top quatro. Cinco minutos parado, velho. Acho que eu vou morrer, BT. Vai pra direitinho, 10. Vai desviando e descendo. Olha eu aí, ó. Passa aí nessa bolinha aí, ó. Nossa, daí. Esse bolão aí, ó. Agora... Resgate veio, Apocão. Ó, eu tô na esquerda aí, Apocão. Se quiser me resgatar. Claro, pô. Óbvio. Caramba, velho. Olha eu, Apocão resgatando os dois, velho. Não, eu resgato. Que pute é... É, eu sou diferente. Parabéns, seu Apocão. Aí, Apocão. Olha aí. Parabéns, seu Apocão. Você resgatando... Aí, Apocão, fica... Como assim fica? Aí, só eu aí, ó. Ué, mas eu não tinha... O BT não foi te ressuscitado? Eu levei, pô. É, eu levei. Nossa, eu caí. Caralho, não foi, hein, do Limas? Olha o carma, olha o carma. Olha o carma. O BT, ele deu fake. Ele deu fake recarga. Ele deu fake recarga. Ele levantado. Ele não tinha ido. Dei fake não, velho. Só vocês não, velho. Fake devossa. Nossa, moleque. Aqui é top 4. 10 min sem jogar, velho. O Gal só farmando, velho. Mas foi o que mais morreu também? Vai fazer o quê? Mas morri não. Morri duas agora. Morri uma pra salvar o Gal na loucura. E essas duas agora, velho. Pra me salvar na loucura, você morreu. O primeiro, ó. O primeiro não foi, não. Quando eu morri pra te salvar ali em cima. Já corri pra cima dos bonecos pra te salvar. Zé Clip, tem, pô. Caramba, parabéns, Apocão. Levantou os cara prózinho. Com build zoada, você ficou mais ruim pros caras no momento final do jogo. Parabéns, Apocão. Começou o jogo, você já zerou o hardcore, velho. O Apocão foi o que menos morreu. Morreu menos chegar. Não, o que menos morreu não morri. Morri uma vez. Morri uma vez. E o Apocão... Aqui, GG, pra mim. Dez minutos, cara, me deixaram. Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos, ganhamos. Ganhamos! Ganhamos, amor! De não levantar o amigo, tu vai sair muito prejudicado. Mas que discussão! Eu sempre me levanto. Tu não me levantou agora por querer. Quando eu não levanto, pô... Metade do dano dos caras, velho. Eu morri. A única vez que eu morri de no início do jogo foi pra te salvar. Mas é build, Apocão. Você tem potencial pra dar muito mais. Seu boneco tá zerado ainda, Apocão. Você é bom no game. Ai, ai. Beleza, velho. Amanhã tamo a roupa. Vamos jogar amanhã, velho. Vamos. Demorou, galera. Falou, velho. Você vai fazer o jogo.